O que é o urdimento? Exato, exato. Você olha o Guaíra por fora, né? Por que tem que ter aquele negócio tão alto lá? Aquela cúpula. É o urdimento. O que é o urdimento? Dentro da boca de cena, onde fecha a cortina e abre a cortina, tem o palco ali que você visualmente, você olha assim, não, é uma... São as paredes, né? O teto, as paredes laterais. Normalmente pretas, né? Uma caixa preta. Ou com a cenografia, que a gente chama rompimentos, cenográficos. Aí, de repente, você... A luz cai, a luz abaixa, faz um blackout, alguma coisa. De repente, tem outra cenografia no mesmo lugar. Ué, como que isso acontece? Da onde que vem isso? Da onde que vem. E essa cenografia é de uns 12 metros? É, de altura, gigantesca, assim. Ela não é humanizada, ela é fora da... E aí, de repente, tem essa outra cenografia. Da onde vem? Ela é operacionalizada por uma equipe de cenotécnicos que sobem, elevam todo esse equipamento pra aquela grande cúpula redonda que tem ali no caso do Guairão e esconde lá em cima. Então, às vezes, é duas vezes o tamanho do visual de quem tá na plateia. Isso. E aí, de repente, tem uma equipe de cenotécnicos que tem ali no caso do Guairão e esconde lá no caso do Guairão.